Boa tarde, Rodrigo, ele é o coordenador do nosso grupo. Boa tarde, Patrícia. O pessoal está chorando aqui, já está gravando, mas a gente vai começar até por conta do respeito do seu horário, que o senhor também tem que sair mais cedo, e a gente entende perfeitamente, porque são muitas atividades, são muitas... Então, a gente tem que dividir direitinho. Deixa eu juntar aqui. Bem, muito boa tarde a todos e a todas. É com grande entusiasmo e alegria que damos início ao nosso encontro... Eu tenho que estar também aqui permitindo, viu, professor? É com muita alegria que damos início ao nosso encontro especial de hoje, dia 28 de 11 de 2023, para recebermos o renomado professor, doutor José Luiz Esteves, que foi uma das pessoas... Foi um momento gratificante ter trabalhado com o senhor no Coeduca. Foi muito, muito bom ter conhecido, ter conhecido o seu trabalho. E isso, assim, de lá para cá, já faz algum tempo, a gente tem sempre conversado, tem sempre trabalhado de mãos juntas, isso é muito importante. Saiba que estamos muito honrados por receber, não só, posso dizer, o amigo, mas o pesquisador, um educador tão distinto, cuja expertise em educação, inclusive, em direitos humanos, é baseado no grande pensador que todos nós conhecemos, Paulo Freire, e promete enriquecer nossas reflexões, expandir nossos horizontes acadêmicos. É uma oportunidade única para explorarmos as perspectivas Paulo Freire e Ana, guiados pela obra, professor, que eu coloquei essa obra para o pessoal fazer o fechamento, que é Educação e Desigualdade, perspectivas de Paulo Freire, de Moacir Gadotti. Ele é doutor em Administração de Empresas, pela Concórdia, Universidade USA, e Global Chair do ODS-4, Educação de Qualidade, pela GSFN, o CAR, sua trajetória internacional como conferencista e pesquisador agrega um valor significativo ao nosso grupo, pode saber que é uma grande alegria recebê-lo no dia de hoje, na tarde de hoje, além da sua atuação como CEO da Edtech Exponenciales, fundador de diversas, ele é fundador de diversas iniciativas empreendedoras, empreendedoras e membro de importantes comitês acadêmicos, o professor Dr. Luiz Esteves compartilhará conosco sua visão única sobre educação inclusiva e direitos humanos, enriquecendo o nosso entendimento e fomentando debates instigantes. Sua participação ativa em eventos internacionais, como Global, Sustainable Futures e Going Global, atesta, viu, pessoal, não apenas sua excelência acadêmica, mas também seu comprometimento com a construção de um ensino mais inclusivo, alinhado aos princípios dos direitos humanos. Desde já, professor, de forma antecipada, agradeço ao senhor, professor José Luiz Esteves, por compartilhar seu conhecimento conosco e enriquecer essa nossa tarde do nosso grupo de pesquisa com a sua experiência ímpar. Com a palavra, professor Dr. José Luiz Esteves. Olha, uma introdução para lá de carinhosa, e para lá de acolhedora, como não poderia deixar de ser. eu que tive a oportunidade de viver uma parte da minha vida, pessoal e profissional, no glorioso estado do Ceará, residindo em Fortaleza, andando por aí, por esse estado belo, de norte a sul, de leste a oeste, com projetos, envolvido em projetos, exatamente que estavam com o foco no social, em dois momentos distintos da minha vida, o primeiro deles, com a Child Fund Brasil, que tem um escritório de programas baseado em Fortaleza, e de onde a gente opera diversas atividades programáticas, para, principalmente, trabalhar uma educação que seja inclusiva, para, em especial, organizações de base comunitária que estão sediadas no semiárido, do Cariri, e se expande aí por outros dois, três estados diferentes. Aqui no sudeste, a gente tem o espelho, que é a região do semiárido do Vale de Jequitinhonha, onde a gente também tem uma grande concentração de programas voltados para uma centena de entidades de base comunitária, inclusive com quilombolas e indígenas, e a outra com a bela obra Marista da Casa da Acolhida, eu tive a oportunidade de trabalhar com os maristas no Nordeste, de estar à frente da saudosa Faculdade Católica do Ceará, ajudei a criar aí um colégio marista com uma perspectiva de educação integral, voltada para a sustentabilidade, que era o marista do mundo BIM, enfim. Então, eu estou aqui para, primeiro, desejar boa tarde a todo mundo, dizer que me sinto muito honrado com o convite da Patrícia, porque ela é uma mulher e uma profissional admirável, extremamente batalhadora, extremamente amiga, extremamente profunda no expressar das suas relações humanas, e isso realmente é algo que é necessário ressaltar, eu sei que vocês têm experiência de cadeira, de falar da professora Patrícia pelo relacionamento que tem, inclusive, mais próximos que eu, que estou distante, falando aqui de Belo Horizonte, mas é uma distância física, não é uma distância espiritual. Como a gente poderia dizer que imaginaria o nosso querido mestre, patrono da educação brasileira, brasileira, Paulo Freire. E eu trago aqui, acho que talvez, uma experiência que eu não vou colocar pessoal, porque eu não vou colocar agora no início, senão eu não vou ter nenhuma condição emocional de fazer essa minha pequena, esse meu pequeno compartilhamento desses saberes. E eu tenho uma grande dívida, que é exatamente uma dívida com o nosso querido educador Paulo Freire, porque eu sou o fruto da escola pública brasileira. Eu sou o fruto de uma infância pobre, vivida num subúrbio, muito conhecido da cidade do Rio de Janeiro, nasci aqui quando não era a cidade do Rio de Janeiro ainda, era o estado da Guanabara, e aí depois, com a fusão, a gente ganhou o estado do Rio de Janeiro e a gente ganhou também dentro desse estado a capital que é o município do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, como ela é conhecida internacionalmente, mas a cidade maravilhosa não vive só de maravilhas, ela tem um cinturão de problemas socioeconômicos, que se estende durante todo o seu período de existência, inclusive quando era, tinha ainda, vamos dizer assim, a virtude, ou não, de ser a capital do estado brasileiro. depois foi movida para Brasília na década de 60, um impulso de um grande outro brasileiro aqui já das Minas Gerais onde eu me encontro, chamado de Sereno Kubitschek. Bom, eu queria poder pedir também a atenção de vocês e a autorização para compartilhar uma tela com uma pequena apresentação que eu fiz, que é mais ou menos uma espécie de espinha dorsal, um fio condutor, porque se você fechar bem os olhos, como eu estou fechando aqui agora, e pensar em Paulo Freire tendo tido contato com a obra dele. Em qualquer circunstância, em qualquer momento da sua vida, ele vai se promover como uma verdadeira luz, guia, como um verdadeiro norte, como uma verdadeira bússola, para aquela pedagogia que propôs uma abordagem educacional que a gente pode dizer sem sombra de dúvidas, revolucionária, tão revolucionária que até hoje assusta governos que têm menos compromisso com aquilo que o Paulo Freire pregou, principalmente, que se vê cristalizado numa obra referencial que ele tem, que ele possui, que é a pedagogia do nido, que eu imagino que todos vocês tenham lido, que se fundamenta exatamente na visão, ou na ideia, ou na proposta, ou na reflexão. Freire gostava muito de colocar as coisas no sentido da reflexão para permitir que a gente, inclusive, não tivesse grilhões e algemas ao seu próprio pensar, super contemporâneo, super revolucionário, mas fundamentada, ela mesmo, essa pedagogia no fato de que a educação passa a ser não apenas uma transferência pura e simples do conhecimento, mas também e principalmente um processo de conscientização e de libertação. Libertação de quem? A minha libertação, certamente a libertação da professora querida Patrícia Verônica, certamente a libertação de todos nós. Então, eu vou pedir licença aqui para fazer, trazer para vocês essa apresentação. Esse é o nosso querido Paulo Freire, a quem a gente peça reverências nesse momento, por principalmente centrar a sua pedagogia no diálogo e desafiar, como eu gosto de colocar, toda uma estrutura hierárquica que era predominante, principalmente nas salas de aula. Para ele, para Freire, na visão dos principais estudiosos da sua obra, entre os quais eu não me encontro, eu sou um verdadeiro apaixonado e um verdadeiro promotor daquela liberdade de expressão que a educação passa a ter no sentido da aprendizagem com a visão de Paulo Freire, mas também trazer a ideia de que a conscientização passa a ser fundamental, um pilar da educação moderna, como aquele que Freire certamente gostaria nos dias de hoje ver cada vez mais cristalizado, cada vez mais forte e pujante, porque ele propunha que os educadores, que nós, professores, estimulássemos a consciência crítica, e esse é o grande centro da visão da pedagogia freiriana. E a gente está aqui para falar, convite no grupo de estudos da professora Patrícia e de vocês, dessa educação desigualdade, trazendo a perspectiva de Paulo Freire, eu acho uma inspiração que eu tive para esse momento contemporâneo que a gente vive da educação, principalmente com todos os reflexos que a educação e que as formas de aprendizagem estão sofrendo desse pós-pandemia da Covid-19, que foi um evento global de proporções gigantescas, nunca antes observado da forma como foi, inclusive em função da modernidade que a gente está vivendo, das tecnologias de informação, de comunicação, porque a gente estaria vivendo hoje, no ano de 2023, aquele que talvez fosse o primeiro ano desse pós-pandemia e da necessidade da gente poder resgatar com um pouco mais de vigor tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi afetado nos dois anos anteriores, nesse período de 2020 ao final de 2022. Segundo a Unesco, inclusive, cerca de 1,5 bilhão de alunos ficaram fora das salas de aula nesse período da pandemia. E aí, a ideia é também a gente trabalhar um pouquinho dentro desse cronograma de atividades para o qual eu estou sendo convidado a interagir, a palpitar, a refletir, essa ideia de que Paulo Freire, para mim, na verdade, sempre foi um verbo e que eu gosto de conjugar em praticamente todos os momentos que eu tenho vivido na minha longa trajetória de mais de 30 anos como professor e como educador. Seria mais ou menos assim, eu Paulo Freireio, tu Paulo Freireias, ele e ela Paulo Freireiam, nós Paulo Freireiamos, vós Paulo Freireiais e eles Paulo Freireiam. Então, para sempre mesmo Paulo Freire. E aí, eu sou aquela pessoa que a professora Patrícia apresentou e faço algumas coisinhas, isso vocês vão ter no material, mas que eu queria destacar duas coisas que são importantes. Eu finalizei o meu pós-doutorado em inovação para sustentabilidade, no PTAD, no Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC do Paraná e eu tive a oportunidade de ser convidado pela Global Sociedade Sustainable Future Network, da qual eu faço parte, para ser, para representar esse network como o chair daquele que é o ODS-4, que é o objetivo do desenvolvimento sustentável 4, que fala exatamente da questão de uma educação de qualidade. Então, a minha responsabilidade, né, agora, ela aumentou e a minha necessidade de falar exatamente sobre uma aprendizagem, uma educação que seja transformadora de vidas, ela se consolida exatamente na visão de Paulo Freire. E o que que nos diz aí, né, como referência à leitura da professora Patrícia, o grande professor Moacir Dadote da Universidade de São Paulo, está ele aí também sempre sorridente, em comum com o Freire, o fato de estar sendo fotografado, né, e tendo aí um background de livros, né, está sempre envolvido com livros, né, diretor do Instituto Paulo Freire. E eu tomei a liberdade de pensar seis pequenas coisas que ele fala nessa obra. Nas últimas duas décadas do século XX, a gente assistiu grandes mudanças tanto no campo socioeconômico, político, quanto na cultura, na ciência, na tecnologia. E se a gente traz isso, por exemplo, na área de administração, fica fácil a gente imaginar que Peter Drucker, né, que é um grande pensador, né, da área de gestão e que vem nos acompanhando, né, como um pensador que já não é mais um pensador de gestão para as organizações, independente das organizações se situarem, né, numa ou na, ou em outra chamada par dessa hélice tripla, né, do conjunto das organizações que envolve as corporações, né, iniciativa privada, que envolve o governo, que envolve academias, universidades, que envolve o terceiro setor, filantropia, etc., né, e que o Peter Drucker, curiosamente, reforça isso que o professor Moacigadote fala e que vem da obra de Paulo Freire, né, quer dizer, a gente está vivendo um processo cíclico de mudanças que impactam a sociedade em períodos de mais ou menos 100 a 200 anos e que mudam de forma significativa os nossos referenciais. E aí, o professor Moacigadote continua falando que é um tempo de expectativas de perplexidade, que hoje muitos educadores, até em função dessa perplexidade com essas rápidas mudanças da sociedade, na área de inovação e na área de empreendedorismo, a gente tem um acônimo que é o acônimo VUCA, né, que exatamente centraliza toda essa reflexão que nós temos que envolve as questões do que está volátil e do que está veloz nos dias de hoje. É, então, muitos começam a refletir principalmente sobre o futuro do que vai ser a ser um professor sobre o futuro do que vai ser o aprendere, o educare e a sua própria colocação dentro desse futuro. O professor Moacigadote, ele ainda fala para a gente algumas outras coisas, que, por exemplo, entre essas novas teorias surgidas nesses últimos anos, os chamados paradigmas olonônicos, em que a gente está falando cada vez mais, não apenas de complexidade, mas a gente está falando também fundamentalmente do holismo, aquela visão que a gente precisa ter do todo para que a gente possa, através do todo, construir, inclusive, em segmentos e em partes, que existe uma vinculação da educação popular com o poder local e com a economia, e ela abre novas e inéditas possibilidades para a prática da educação, com o que eu concordo em gênero e número legal, não há a menor possibilidade de a gente dissociar crescimento e desenvolvimento daquela matriz sociocultural, daquela identidade regional e local dentro de um país que tem essas dimensões continentais, como é o caso do Brasil. E seja, segundo o professor Monsigadote ainda, qual for a perspectiva que a educação contemporânea tomar, uma educação voltada para o futuro será sempre uma educação contestadora. Olha só que coisa bacana, quer dizer, quando a gente faz um mergulho nessa visão da educação do Freire, a gente vai ver que nesse contexto contemporâneo, que está marcado, inclusive, hoje, nos dias de hoje, 2023, primeiro ano daquele que seria o pós-pandemia, e que acabou sendo nublado esse processo de recuperação da aprendizagem da educação, principalmente em função de toda essa conjuntura política que nós vivemos ao longo dos anos recentes e também do impacto externo que causam esses conflitos que são, inclusive, bélicos, que se escalaram ao longo desse ano passado para trás, que teve a ver no primeiro momento com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que se esperava que fosse ser algo que fosse durar muito pouco, continua caminhando nos dias de hoje, e agora, mais recentemente, com esse conflito que ameaça a paz global vinda do Oriente Médio, que foi exatamente a guerra que se encontra em curso entre Israel e os terroristas do Hamas. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso, porque essa visão contemporânea, ela se funde também nesse momento com aqueles insights, eu acho, que são valiosos sobre como o Paulo Freire conseguia integrar na sua pedagogia esses saberes ditos tradicionais com as demandas da modernidade que a gente poderia traduzir como modernidade nos dias de hoje, essa chamada era digital. E é em função disso que eu gostaria de pegar também essa visão da pedagogia freiriana e essas colocações que foram feitas pelo professor, pelo querido, estimado professor Monserga Dotti, para desmembrar em três planos que se conectam como se fosse um verdadeiro origami, como se fosse uma verdadeira miríade de possibilidades que nós temos condição de receber e de enxergar como proposta para seguir em frente como professores e como educadores numa visão de uma pedagogia que seja uma pedagogia centrada no outro, e não apenas no nosso conhecimento. Se a gente centra a pedagogia do nosso conhecimento, a gente faz errado, a gente não faz como o Freire coloca no conjunto da sua obra, que atenta, inclusive, para o fato sempre, e está lá como uma espécie de hallmark, como uma espécie de carimbo de que o conhecimento não é conhecimento se ele não for construído, se ele não for erguido de maneira conjunta. Mas aí eu volto para essa questão e aí eu queria colocar três aspectos. Primeiro, a importância de compreender a realidade do aluno que está dentro dessa visão da pedagogia freiriana. E ela acontece como? Porque o Freire falava que o professor precisa ser sensível à história de vida dos alunos, resgatar os seus sofrimentos, as suas mazelas, as suas cicatrizes. E a partir dessa vivência com ele, o conhecimento ele seria construído. Como é que a gente coloca, do ponto de vista de estabelecer um diálogo entre os pressupostos da pedagogia de Paulo Freire e o mundo contemporâneo, e tudo aquilo que a gente vivencia em termos de aprendizagem e educação nos dias de hoje, quando, de acordo, por exemplo, com esse senso escolar da educação básica, do próprio Ministério da Educação, 4.300 escolas públicas no Brasil não tinham banheiros em 2020, e 38, 35, quase 36 mil escolas não têm sequer uma coleta de esgoto. Quer dizer, a gente tem, na fé, a visão de que a igreja é o sustentáculo daquilo que se pressupõe que seja a religiosidade, no formato da religião, e aí a gente tem a escola como sendo, de repente, a igreja da aprendizagem, no sentido dessa educação que precisa ser uma educação transformadora. Como a gente vai, é a reflexão, fazer a educação ser uma educação change-making, de ser uma educação de mudança, se a gente não tem banheiro e se a gente não tem esgoto, e se metade das escolas públicas brasileiras sequer tem acesso à água potável, quer dizer, para chegar dentro de um bebedouro e matar a sede, que é uma necessidade básica, a sede de água, tal qual a sede do conhecimento, em tempos em que a gente está vivendo tão complexos, por exemplo, como esses das mudanças climáticas, como a Amazônia, logo pertinho de vocês que estão no Nordeste secando e o Sul se afogando com as enchentes que estão sendo provocadas. E nós vivendo no Rio de Janeiro cúpulas de calor que chegam a causar uma sensação térmica próxima de 59, 60 graus. Como é que a gente pode fazer isso acontecer? Depois, eu acho que a gente precisa migrar para uma visão muito particular da pedagogia freiriana, que é aquela que está testada também, como um outro hallmark, como um carimbo, que é a demanda por uma formação de cidadãos que sejam cidadãos críticos. Esse é o pensamento de Paulo Freire, quando ele coloca, por exemplo, que a educação devia ser um processo bilateral. E como é que se daria esse processo bilateral? aquele processo o mais lógico possível, em que o professor também é um aluno. E aí, quando a Patrícia faz essa introdução, a nossa querida professora Patrícia, um monte de possíveis coisas que eu tenha feito, elas não me dão mais mérito de que nenhum outro indivíduo, de que nenhum outro cidadão, muito pelo contrário. elas dizem que eu tenho muito ainda a percorrer e que cada vez que a gente avança no sentido do conhecimento da forma como, por exemplo, Paulo Freire preconiza, que é avançar no sentido do conhecimento como um eterno cidadão crítico, a gente se coloca na posição como um grande educador que nós temos e que eu gosto de citar, porque eu conheço ele pessoalmente, aqui das Minas Gerais, um belo trabalho realizado na região do Semiário do Vale do Jequitinhonha, como aprendedores, que a gente seja capaz, até Drucker fala isso num livro que tem que se chama Sociedade Pós-Capitalista, nós, pensadores da modernidade, especialmente aqueles que estão pensando e refletindo processos de aprendizagem e educação, temos que ser necessariamente capazes de transformar o conhecimento em conhecimentos, com um S no final, plural, que possam ser úteis e aplicáveis à sociedade. Então, é um combate, como o Freire coloca, a ideia da educação tradicional em que o professor ensina e os alunos seriam caixinhas vazias, receptáculos que apenas escutam. mas olha só, a educação em 2023 está enfrentando desafios que são desafios não apenas provocados pela pandemia do Covid-19, que desgraçadamente se debruçou sobre o mundo e aí teve reflexos nos modelos e na caminhada, nas trilhas de aprendizagem em praticamente todos os cantos do planeta, mas, apesar dos esforços, a gente precisa muito ainda caminhar, no caso brasileiro. O Brasil é o quinto maior do mundo em termos de população e a gente tem ainda uma das mais baixas taxas de escolarização, principalmente quando a gente se compara não apenas com aqueles países que compõem a OCDE, que é o grupo de países considerados mais desenvolvidos que nós temos no mundo, numa perspectiva de desenvolvimento que não tem a ver com aquela visão do subdesenvolvimento que ficam a todo momento tentando nos imputar, nós que, principalmente nós que estamos abaixo da linha do Equador, mas, principalmente, porque a gente está enfrentando uma série de obstáculos para fornecer uma educação que seja de qualidade para todos. E aí, quando a gente avança nesse processo, ainda na questão da formação de cidadãos críticos, em que a visão do Freire é que o aluno percebe que tudo que ele aprende é fruto do olhar de certas pessoas, inclusive de nós mesmos, que somos as certas pessoas que interagimos com os alunos, como é que a gente faz isso acontecer quanto uma análise agora recente do Banco Mundial aponta que sete em cada dez estudantes do nosso país aqui do Brasil tem um nível de leitura abaixo do ideal, principalmente após esses meses que nós tivemos, né, longos meses, quase dois anos de aulas remotas na pandemia do Covid-19. Antes da pandemia, esse número era de cinco para cada dez. Então, era cinquenta e a gente sobe para setenta por cento. Bom, pessoal, eu acho que também vale a pena, né, colocar aqui uma questão que é a do respeito às diferenças, que é aquela que está embutida em praticamente toda a obra do Paulo Freire, que há uma falta de entendimento da sociedade sobre o ensino público como sendo uma necessidade universal, inclusiva e de qualidade. Trinta por cento dos estudantes do Brasil têm trajetórias muito irregulares, caracterizadas por abandono e por evasão do sistema educacional. E a gente sabe, por exemplo, que esse problema varia regionalmente, porque a gente tem percentuais que acompanham a questão da educação e os formatos do modelo de educação que a gente deveria ter de uma forma construída sobre uma espinha dorsal, que respeitasse as regionalidades, principalmente, os saberes locais, a cultura, a base cultural que nós temos locais local e regionalmente falando. E isso é um trabalho que foi publicado agora em 2021 por Soares e um cruzamento de dados longitudinais que ele fez dentro da sua abordagem. E aí eu queria, para poder dar uma continuidade e finalizar aqui, falando com a minha perspectiva da pedagogia freiriana, Paulo Freire propôs uma pedagogia centrada no diálogo, na conscientização e na participação ativa dos alunos. Então, a visão é uma visão que desafia estruturas hierárquicas tradicionais e promove uma educação libertadora que vai transcender essa visão da simples transmissão do conhecimento. Quer dizer, essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender e que a gente precisa reforçar nas nossas reflexões. Segundo, quando a gente fala a respeito de tecnologias educacionais e da modernidade, a gente está falando, por exemplo, da possibilidade e da necessária cautela, como eu gosto de usar a palavra, para não reproduzir as desigualdades que nós temos. Nesse ambiente analógico da educação que a gente vive na maioria do Brasil, no ambiente digital e que a gente quer que seja contemporâneo e moderno em função do digital com as metodologias ativas da educação, com as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, etc. No cenário atual, a tecnologia, se a gente pudesse ter a visão e o olhar crítico, reflexivo do Paulo Freire, ela seria considerada uma aliada poderosa, porque Freire enfatiza que a conscientização teria, nesse encontro com as tecnologias educacionais, as ferramentas necessárias para fazer essa amplificação de vozes, por exemplo, para proporcionar acesso a recursos educacionais e, com acesso a esses recursos educacionais, encurtar as distâncias entre as nossas diferentes realidades educacionais. Outra coisa, quando a gente fala, se fala muito, a respeito das metodologias ativas de aprendizagem, que eu vejo como um desafio atual da educação brasileira, eu, pessoalmente, que quando a gente explora, principalmente, nas nuances dessa educação brasileira contemporânea, a gente vê que tem desafios que são persistentes e a gente tem a possibilidade de um lado ao lado ou de frente para esses desafios que são persistentes, a possibilidade também de vislumbrar, de visualizar potenciais transformadores. Então, essa abordagem freiriana com as metodologias ativas, ela passa a ser talvez o cálcio, a base para uma aprendizagem que seja baseada ou fundada em projetos em problematização. Eu tive a oportunidade de viver uma experiência com as engenharias na educação superior, na formatação do modelo de aprendizagem das engenharias, calçado nessa visão de uma aprendizagem baseada em projetos e em problemas. A BPP, como a gente fala, e que tem um expoente da própria Universidade de São Paulo, expoente da Universidade de São Paulo, da Unicamp, de outras universidades públicas brasileiras, trabalhando nesse exato momento. Então, essas práticas, elas não apenas capacitam os alunos para explorar esses conceitos, mas também promovem aquilo que a gente entende como uma equidade, porque permite diferentes estilos de aprendizagem convivendo ao mesmo tempo de maneira complementar, suplementar, integrada, conexa. E aí, eu venho para vocês para falar desses desafios da era digital, como, por exemplo, a presença da inteligência artificial, do chat GPT, que estão levantando questões sobre, principalmente, desigualdade de acesso, que é algo que ficou patente, principalmente, quando a gente compara os sistemas públicos e privados de educação. Nesse processo da pandemia, a gente viu o que aconteceu. Quer dizer, enquanto o sistema privado tinha o regozijo de poder contar com a inclusão por intermédio do acesso à internet e permitir uma prática de modelos de aprendizagem de uma educação à distância, online, virtual, havia toda uma carência, toda uma pobreza desse mesmo acesso à internet, principalmente, nos segmentos, nos estratos mais baixos, sociais, da nossa população brasileira, que, em sua grande maioria, estão conectados à educação pública. Então, é necessário que a gente garanta que todas as comunidades, independente da sua localização ou do poder aquisitivo que tem, tenham acesso equitativo a essas tecnologias e isso vai fazer com que a gente possa evitar a possibilidade, inclusive, de que essa presença digital e a existência dessas novas ferramentas que impulsionam o pensar educacional de uma forma até revolucionária, mais uma vez, amplifiquem aquilo que a gente já consegue entender e que a gente já consegue enxergar da existência dessas disparidades. E para mitigar o gap da desigualdade, não pode haver desigualdade, não deveria poder haver desigualdade, mas enquanto a gente viver essa dicotomia, principalmente, que alguns teóricos da área econômica, como Marx, por exemplo, colocam, eu não sou necessariamente um marxista, mas eu quero crer que mesmo que eu trabalhasse duas, três, quatro, cinco vidas ainda, eu não ia conseguir 10% daquelas provocações que estão dentro da obra de Marx, quando ele fala, por exemplo, da visão capitalista da exploração da mais-valia do outro com a relação capital-trabalho. E é verdade que isso existe e que persiste nos dias de hoje, porque a gente está aqui, às vezes, no meio da pirâmide, numa classe C, tentando não ser empurrado para baixo, para a base da pirâmide, das classes D e E, e talvez uma classe F que surge, que é exatamente, eu quero deixar aqui uma provocação, que é exatamente aquela que surge, que está ocupada com um determinado trabalho, que é inconstante e que nunca vai ser um emprego, porque ele é feito de uma maneira principalmente autônoma, sem o lastro da proteção, inclusive, do Estado, que deveria haver do Estado em relação à relação do trabalho, e aí, para mitigar esse gap, a gente precisa principalmente investir em uma infraestrutura tecnológica e em uma infraestrutura básica, física, porque eu falei com vocês aqui recentemente, que a gente não pode investir antes em tecnologia e deixar o acesso à água potável, o acesso ao banheiro e o acesso ao esgoto nas escolas para depois, e também treinar, capacitar, fazer esse capacity building dos educadores e dos professores, dos docentes, dos tutores, para que eles integrem essas tecnologias de maneira eficaz, para que elas possam garantir fundamentalmente que os recursos digitais sejam principalmente inclusivos e culturalmente sensíveis, porque a gente coloca esse eixo da cultura como uma necessidade, como uma demanda sine qua non. E essa educação transformadora na era digital é inspirada por Freire, vai além do acesso à tecnologia, tem também que capacitar os alunos a se tornarem criadores do conhecimento, lembra aquilo que eu falei logo aí alguns minutinhos antes, a necessidade da gente transformar conhecimento em conhecimentos, com Szinho do plural ao final, que sejam críticos, reflexivos e que possam também se tornar ao tempo em que a gente desenvolve em conjunto conhecimento, que é a expectativa da pedagogia freiriana a gente de mudança ou da mudança nas suas comunidades. Então, a perspectiva do Paulo Freire permanece vital na busca por uma educação que seja equipativa, ao incorporar essas ideias, eu mesmo, na era digital, Patrícia, vocês, a gente pode mudar um futuro onde as tecnologias não apenas ensinam, mas também emancipam e contribuem para a redução das desigualdades educacionais aqui no Brasil e em todo o planeta, porque o Freire, ele é uma referência planetária. E aí, eu venho trazer para vocês uma coisa que eu não podia ter feito no início, mas é que é o cumprimento do meu débito, que é a minha visão que parece uma poesia, mas na verdade é uma reflexão sobre a minha própria vida, que eu trouxe aqui no dia do professor sobre a forma de um poema e eu queria compartilhar com vocês. 26 anos já se passaram desde que você foi para o andar de cima. Eu e meus 32 anos te encontramos naquele maio, subindo a estrada que nos liberta o espírito. e você, meu professor, passou por esse menino grande e triste, sorrindo. Olha, você estava indo, né, para a sua trajetória celeste, Paulo Freire, e passou por mim sorrindo, como numa derradeira lição, entre tantas outras, deste teu olhar inclusivo, desta tua pedagogia que me encontrou como tantos outros meninos teus, família humilde no subúrbio de Ramos, na escola pública dos pobres, uns 20 anos antes de tua partida. Um pobre menino, mas na infância rica em descobertas, de muitas provas difíceis colocadas pela vida para muito mais além que as mais simples, lá na Edmundo Lins, na escola municipal 11 do 2 do 10 Edmundo Lins em Ramos. Chegaste tímido a princípio, celebrado na leitura extra-classe das professoras, as escondidas, as escondidas porque nós vivíamos anos difíceis, viu? Eu nasci em 1964 e a minha trajetória de vida começa lá. As escondidas, encantadas com minha curiosidade quando me apresentaram, eram os tempos da linha dura ainda, no material que trazia na pastinha de curino puída, com fecho de latão desbotado, oficialmente estavas proibido de entrar. Imagina se não, mas as escondidas entravas em boa companhia. O material extra-classe tinha de Milor a Darcy, ou grande Darcy Ribeiro, passando por Brecht e outros mais. E assim tu me convidastes. E convidado não me fiz de rogado, mergulhei, um mergulho profundo, imenso, intenso. Emergi homem, já, ou penso que emergi e confesso que perdi a noção das vezes em que mergulhei como menino e voltei à superfície apenas para notar que a superfície era o mais profundo de mim. Simples assim. Não sei se foi o acaso, pois Kardec, o Alain, me confirmou depois que ele não existe. Mas, vez ou outra, em sala com os muitos alunos, ou mesmo fora dela, revisitando os meus pensamentos, os meus próprios pensamentos, fico feliz com o nosso reencontro. eu que quase nada sei, dividindo o muito pouco que tenho. Estais ali reafirmando, sorrindo, sempre sorrindo. José Luiz Esteves, o Zezinho, professor. eu quero me pedir aqui uma desculpa e um perdão, porque eu realmente não consigo deixar de me emocionar, porque eu sou a prova viva de que a educação é capaz de fazer romperem-se os muros da pobreza, esses mesmos muros que são aparentemente invisíveis do discurso, mas que a todo momento estão lá bem sólidos, para testar a nossa própria capacidade de romper. a educação é a marreta que a gente pega e que a gente rompe esse muro que separa a pobreza da conquista dos nossos sonhos. Então, viva Paulo Freire, viva a educação e muito obrigado professora Patrícia, muito obrigado Diogo, Deraldo, Rodrigo, Giovanni, Giudete, Elisiane, Manuel, Amanda, José Jorge, meu xará José, Carla, André Luiz, olha, tenho até um xará de irmão aqui também, Luciano, Tainá, e todos vocês que estão aqui tendo a oportunidade de fazerem mais uma vez refletir sobre essa grande dívida que eu tenho de verdade com aquilo que Paulo Freire inspirou ao longo desses 30 e poucos anos de caminhada como professor e como educador. Sim, acabou me emocionando também, professora. Acabou me emocionando também. Obrigada, professor Esteves, pela brilhante palestra, acabou nos emocionando, acabou trazendo poesia, acabou trazendo conteúdos que nos levaram a reflexões, que nos ajudaram a compreender melhor a importância e o lugar da educação, principalmente em se falando de educação inclusiva, em se falando dos direitos humanos, quando o senhor faz a conexão com o ODS4. Então, acredito que sua palestra foi um marco e deixou um gostinho de quero mais. A gente quer mais, quer te ouvir, é muito bom te ouvir. Então, assim, é muito bom quando você fala dessa questão da consciência crítica que hoje falta nos alunos, assim, muitas vezes os alunos só vão ter consciência crítica quando faz um segundo curso, no primeiro ainda parece que eles estão testando, né, o que é que eu devo fazer, né, então, esse movimento bilateral, né, falado por o Paulo Freire, ele vem realmente nos provocar, realmente você deixou uma provocação, você mostrou que a gente precisa dessa interação, a gente precisa, os alunos precisam de metodologias ativas, é o dizer, colocar a mão na massa, né, a gente chegar e dizer, olha, coloca o aluno para construir o pensamento através daquele conteúdo, através daquela legislação, através daquele caso em concreto, então, tudo isso é muito, muito, muito importante para o aprendizado e para fixar esse aprendizado, né, então, assim, eu lhe agradeço por demais, tá, vários parabéns aqui, né, nossos comentários, tá, você postou aqui os slides já, você postou aqui, foi, eu vou colocar também no grupo de pesquisa, ele colocou assim, slides pós-palestra, então, eu não coloquei os slides antes, viu, então, assim, a gente quer lhe agradecer com suas palavras, com sua atenção, com seu carinho, refletir um pouco mais, que eu acho que o conhecimento é isso, né, é um andar de cada dia, então, pode ter certeza que a sua palestra hoje foi um marco do nosso grupo de pesquisa e vai cada dia mais fomentar essa vontade de querer saber sobre a educação, sobre os ODS, inclusive, o senhor foi até mais, o senhor alinhou a questão da tecnologia, não só na questão das metodologias ativas, mas o que a tecnologia pode nos proporcionar, né, mas fica devendo aí mais outro encontro conosco, é muito importante a sua presença, receba todos os nossos parabéns, né, que são 20 pessoas aqui, nosso grupo de pesquisa, seja muito bem-vindo, o Juan está aqui em nossa sala, então, assim, receba um abraço, assim, bem carinhoso, bem afetuoso, com votos de muito sucesso e votos de retorno em nosso grupo, porque, não sei se vocês sabem, eu falei na abertura, mas ele tem, assim, um cabedal imenso de conhecimentos para agregar o nosso grupo, né, então, eu solicitei a educação porque ele tem essa aproximação, né, ele teve essa aproximação com o professor Gadotti, tudo mais, e ele é próximo, vocês já viram aí no final, né, do Paulo Freire, então, assim, porque o Paulo Freire vive, né, o Paulo Freire, ele até conjugou o verbo, né, então, assim, é isso, é a gente fomentar cada vez mais o conhecimento nas diversas áreas que são conexas, tá, então, assim, a educação, a pedagogia tem tudo a ver com direito, o direito tem tudo a ver com a administração, com os direitos humanos, e com todas as áreas, inclusive, não foi à toa que eu nem te disse, viu, professor, que eu concluí no semestre passado o curso de psicologia, justamente para a gente fazer esse movimento bilateral, para a gente acolher o aluno, para a gente entender que o aluno não é aquele que está distante da sala de aula, mas aquele que precisa de um sorriso, além da palavra, além do entender e compreender, porque ele vem de um outro movimento e que precisa, sim, em sala de aula, ser acolhido e ser incentivado. Meu, muito obrigada, parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigado, Patrícia. E a gente quer pedir para o pessoal habilitar a câmera também. Eu volto a qualquer momento que você me convide para a gente poder engrenar um debate aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Patrícia. para a gente que está com a gente que está atuando. Obrigado.